Oi, Yasmin. Agora vê se não vai fazer mais besteira, né, Paloma? Olha, agora tem que ficar quieta, deitada o máximo possível pra poder correr tudo bem. Tá. Todo mundo preocupado com você. Até a dona Calu veio aqui, sabia? Quem mais veio? O que é que eu sabia isso, Diogo? Ele... Tá ligando toda hora lá pra casa da Aninha. Mas ninguém falou nada, não. Você sabe que se ele vir aqui, o papai mata, né? Yasmin, eu queria que você me fizesse dois favores. Fala. Chama o Juca. Eu quero falar com ele. O Juca? É. E eu também quero que... que você pegue o diário da Bettina com o Diogo. Eu quero ficar com esse diário pra mim. Tá. Tá bom. Faz isso pra mim agora, faz. E aí E aí